Pela sua rádio Rio de Janeiro, informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora, no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Ficando Jânia Barbosa. Pois é, bom dia, hoje dia trinta de maio dois mil e vinte e quatro, você ligado na Rádio Rio de Janeiro, entrando no ar, mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista no seu jeito, no seu tempo, com sua voz aqui na Rádio Rio de Janeiro. Sim, isso mesmo, hoje a sua participação é pelo WhatsApp, vinte e um, nove, oito, quatro, oito, 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 sete, oito, 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 nesse WhatsApp, você vai deixar o seu pedido musical, é o quadro peça a sua música, e aí você escolhe a música que você quer ouvir, música que marcou uma época bonita na sua vida, hoje é feriado, trinta de maio, Corpus Cristi, e aí nós só voltaremos na próxima segunda, não, amanhã, na próxima sexta-feira, que isso, vamos lá, antecipando, tá? Então é isso, já estamos no ar, edição gravada especialmente pra você, vai pensando na trilha sonora da sua vida, faz o seu pedido musical, repito, pelo WhatsApp, vinte e um, nove, oito, quatro, oito, sete, meia, três, três, e vamos juntos até as nove e cinquenta e cinco, edição bonita, é essa? Pode deixar. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade, mulher brasileira, estamos no ar, trazendo mensagens de luz, Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comentando, Júnia Barrosa. Rio de Janeiro, o som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade, bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Aniversário antes do dia além de você, que não está conseguindo falar com a gente agora, não é só pelo WhatsApp, deixe o recado que amanhã eu anuncio também, mas muita festa para Antônio Carlos Siqueira de Lima, conselheiro da sua Rádio Rio de Janeiro, parabéns Antônio Carlos, tudo de bom, muita saúde, manda o bolo pra cá amanhã, tá bom? É isso aí. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira Comunicando, Vânia Barbosa Uma palavra amiga A palavra amiga de hoje tem a ver com você ficar mentalizando algumas coisas, tem a ver com... Hoje é um feriado, né? Corpus Christi. Então a palavra amiga de hoje só pode dizer o seguinte, é você entrar em contato com o divino, com o sagrado, com o que existe dentro de você. Hoje é um feriado, tá? Esse feriado é uma data associada à religião católica e por ter uma relação com a Páscoa não possui uma data fixa, porque a sua celebração é sempre 60 dias após a festa da ressurreição da Páscoa. Então, obrigatoriamente em uma quinta-feira, assim como foi a última ceia. Comemora-se sempre, então, na quinta-feira, seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. E o que significa? Essa palavra Corpus Christi vem do latim, significa corpo de Cristo ou corpo de Deus. A tradição diz que Jesus, na véspera da sua crucificação, se reuniu com os apóstolos na ceia e instituiu a Eucaristia. Então essa celebração de hoje, relembrada hoje, tá? Refere-se ao momento em que Jesus Cristo partilhou o pão e o vinho com seus apóstolos na última ceia, antes de ser crucificado. A data surgiu na Idade Média, em 1264, no século XIII, durante o papado de Urbano IV. E segundo a história, durante anos, a freira belga Juliana de Montcornion teve visões sobre a criação da festa do sacramento da Eucaristia. E essa data foi instituída também após um suposto mirague de Bolsena, na Itália, quando teria escorrido o sangue de uma hóstia durante a Eucaristia. No Brasil, sua tradição típica de Corpus Christi é a atividade de produzir tapetes, que chegou aqui por influência portuguesa. Os tapetes de sal Corpus Christi remetem ao momento em que Jesus entrou em Jerusalém. E atualmente são confeccionados com serragem, borra de café e areia, por exemplo. Talvez você diga assim, ah, Vânia, mas eu não sou católica, eu tive origem católica, mas sou agora, como é que se diz, voltado para o Espiritismo, para isso, para aquilo, ou não tenho religião. Mas olha só, é interessante você verificar essas comemorações que tem hoje, independentemente da sua religião. Acho legal esses tapetes que são feitos em vários estados do Brasil e fora também. E o que é mais interessante, hoje em dia a gente não tem essa coisa do sou católico, sou isso, sou aquilo. Tudo leva a Deus. Então que seja um dia para você passear, talvez, ficar junto com a família, partilhar o pão com a família, tá? E nós estamos numa época em que a gente tem que dividir tudo, inclusive com aquele povo que está lá no Rio Grande do Sul. Quem sabe, nesse momento de você dedicar algum momento para essa, mandar alguma coisa para alguém, divulgar as coisas que o pessoal do Sul ainda estão precisando, juntar os amigos, sei lá, partilhar alguma coisa. Pode ser por aí o caminho. A palavra amiga de hoje é essa daí, o significado do dia. E você faz esse dia ainda melhor, vai depender de você. É isso. Chegando para você, partilhar. Ana Vitória e Rubel. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por seis meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar, grande o bastante, que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina, mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe é um desperdício. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante, a cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho oitenta anos pela frente, por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Se for preciso, eu giro a terra inteira, até que o tempo se esqueça. De ir pra frente e volte atrás, milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam. Pra que eu possa caminhar até você. E eu sem mulher não se vive só de peixe. Nem se volta no passado, as minhas palavras valem pouco. E as juras não te dizem nada. Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós. Também perdi o meu rumo, até o meu canto ficou novo. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida. E a vida é boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar, a vida boa com você. Olá amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. Continuamos a conversar sobre a geração Zappen, que é constituída por aquelas pessoas, aqueles indivíduos que ficam zapeando a própria vida, ficam mudando de canal toda hora, querendo saber de tudo o que acontece, querendo adaptar-se melhor a um mundo no qual as coisas acontecem tão rapidamente. E então, nesse particular, esses jovens, sobretudo jovens, estão zapeando a própria vida nesse sentido. Nós também podemos dizer que eles são, como estamos aqui chamando, a tribo dos conectados.org barga vida, que não é um site, não, não vá procurar, ele não existe, é apenas uma referência que nós aqui constituímos para designar esse tipo de geração, ou esse grupo de pessoas que vivem a própria vida, reproduzindo a sua relação com a internet, com sua instantaneidade, simultaneidade, vão abrindo novas janelas sem fechar as anteriores. E por isso, ao mesmo tempo em que acompanham várias páginas simultaneamente na telinha do computador, as pessoas, transferindo esse raciocínio, as pessoas também vão abrindo novas janelas de atividades em sua própria vida, e vão tendo, descobrindo que vão ter que viver simultaneamente tudo isso. som, televisão, celular, computador, tudo isso ligado ao mesmo tempo, e mais livro, tudo isso junto, porque estão com várias janelas abertas na própria vida. Essas criaturas, esses indivíduos da geração, que estamos chamando a geração zappen, tem essa característica, é a geração da velocidade, que foi imposta pela informática a todos nós. Essa geração, como nós já vimos, lida com a mudança o tempo todo, não se satisfaz em ficar parada, ela quer sempre mudar, quer sempre trabalhar à sua volta, com várias coisas ao mesmo tempo, e mudando de gêneros de leitura, de lazer, de tribos, e isso lhes traz uma certa maleabilidade, uma adaptabilidade, que é hoje tão cara às empresas no mercado de trabalho, e, portanto, essas criaturas estão, então, se preparando, ainda que de forma não consciente, para o perfil que lhes será requerido no mercado de trabalho. Mas nós nos referimos ainda, em uma de nossas conversas, à questão dos valores. É claro que tudo o que nós fazemos está referenciado pelos valores que nós temos, os valores reais. E para investigar isso, uma empresa desenvolveu uma pesquisa, Brazilian Teenage School Global, para identificar os principais valores da juventude hoje. Na verdade, faz algum tempo que essa pesquisa foi desenvolvida, mas, como nós vamos verificar, esses ainda são os valores que podemos perceber e identificar nesse conjunto de indivíduos. O primeiro deles, o primeiro valor, é o individualismo. O jovem estabelece inúmeros compromissos, mas são compromissos tênues, algo difusos, não são muito bem delineados, não são muito bem precisos, mas, ao mesmo tempo que ele estabelece esses inúmeros compromissos de forma tênue, ele está distante de utopias e projetos coletivos. Eles nitidamente não têm a intenção de romper com o sistema, como fizeram seus pais, nem consideram feio, como seus próprios pais, consumir, nem desejar dinheiro, nem ter sucesso econômico. Eles não consideram isso feio. Hoje, eles não têm problema em ser ambiciosos na direção de carreiras rentáveis e adoram conforto. Os pais queriam transformar o mundo, mas seus filhos hoje estão muito contentes com ele, com seus equipamentos, iPods, celulares, que fazem praticamente tudo, informática, computador, robótica, etc., etc. Um outro valor é o hedonismo. O hedonismo se revela na busca frenética do prazer e da autossatisfação. O nome vem da vertente filosófica, da postura filosófica, que data lá dos idos da Grécia Clássica. Nesse contexto, como os jovens querem ficar numa boa, não têm problema em adiar o que para seus pais era quase um dever, qual seja, por exemplo, o de morar sozinho. Hoje, preferem permanecer em casa dos pais, mas aqui também há uma inegável questão, questão que é um inegável viés de natureza econômico-financeira, que deflagrou esse fenômeno em nível mundial. Mesmo homens maduros preferem ficar na casa dos pais e valer-se de uma série de facilidades e confortos que, de outra forma, seria praticamente impossível eles usufruírem se tivessem que bancar tudo. Podem até querer isso, sair de casa, morar sozinhos, mas não se matam para alcançar esse objetivo, pelo menos a curto ou até mesmo médio prazo. Há ainda outros valores identificados nessa geração, mas esse é o tema de nosso encontro de amanhã, se Deus quiser, aqui, pelos Caminhos da Educação. Eu sou Nádia do Couto Vale, lindo dia, grande abraço para você. Até lá. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Você está ouvindo, Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Com Lohane Alvim. Lohane, bom dia. E o que temos para esse feriado maravilhoso? Conta pra gente quais são os eventos. Oi, Vânia, bom dia. O Ponto Cine, localizado em Guadalupe, na zona norte do Rio, abriu as portas. Conhecido por oferecer filmes nacionais a preços acessíveis, o cinema é uma importante fonte de entretenimento para a comunidade local, especialmente para aqueles de baixa renda. O espaço fica no Shopping Guadalupe, uma pequena galeria comercial inaugurada em 1999. A casa era conhecida por oferecer uma seleção diversificada de filmes nacionais a preços populares. Sua importância vai além da simples exibição de filmes, pois atende a uma população carente e de baixo poder aquisitivo, proporcionando acesso à cultura e arte cinematográfica. E o Livros nas Praças passará com mais um de seus ônibus biblioteca por várias localidades da zona norte. O projeto fica instalado em locais previamente anunciados, sempre das 10 da manhã às 4 da tarde, emprestando livros gratuitamente para os moradores da região. Nesta sexta-feira será a vez da Praça Enio, na Pavuna. No próximo dia 5, o projeto estará em Vila Isabel, na Vila Olímpica Arthur da Távola. E no dia 6, seguirá para o Parque Madureira. O projeto, há 12 anos, circula por cidades de todo o país, Vânia. E a próxima dica é o livro Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. Nele, Flip Flipping mostra a importância do autoconhecimento para se alcançar a satisfação pessoal e sucesso profissional. Ele acredita que, uma vez identificadas as limitações de cada personalidade, é possível superá-las de forma definitiva e atingir resultados gratificantes. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias do Brasil. E a última dica, Vânia, é o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Para ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e muito mais. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Oficial. Por hoje é só, Vânia. Até amanhã. A gente se encontra, hein, Lohanio? Muito bom, hein? Participe aí. Vá a todos os eventos que ela falou. Chegando pra você, de Chico Anísio e do Nato Buzar, Rio Antigo, Alcione canta junto. Quero bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, o ontem no amanhã. Eu que pego o bonde doze de Ipanema, pra ver o Oscarito e o grande hotelo no cinema. Domingo no Rio, e deixa eu querer mais, mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, zizinho no gramado. Eu quero um som da sucopado, taioba bagageiro. E o desafinado, que o Jobim sacou. Quero um programa de caloros com ar e barroso. O Lamartine me ensinando um lá, 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 gostoso. Quero um café nisso, e de onde o samba vem. Quero a Cinelândia estreando, e o vento levou. O velho samba do Atahú, porque ninguém jamais gravou. PRK30, que vale a 100, como os velhos tempos. Quero o carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro aves e um porinho. Eu quero, eu quero porque é bom. É que pego no meu rádio uma novela. Depois eu vou lá, pra faço um lanche no capela. Mais tarde eu e ela, nos lagos do hotel. Leblon. Leblon. Quero um som de fossa da Dolores. Uma valsa do Orestes, um zunzum dos cafajestes. Um bife lá no Lamas. Cidade sem aterro, como Deus criou. Quero um chá dançante lá no clube com Valdi Caldô. Trio de ouro com a da Alba Estrela. MULHER BRASILEIRA Comunicando, Vânia Barbosa. Pois é, gente. Então, um dia como esse também é bom você pensar na assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Ela precisa muito da sua ajuda. Eu digo, é a mãe da Rádio Rio de Janeiro. Ela precisa continuar com a missão de cuidar de 28 senhoras, 28 vovós, são idosas, mantidas nas dependências do seu abrigo. Fica aqui na Praia da Rosa, 1237, bairro Itauá, aqui na ilha do Governador. Você pode marcar até um dia pra visitar essa instituição. No momento, ela passa por grandes dificuldades. Lembrando que ela existe há 74 anos. Geraldo Jaqueline foi quem fundou essa assistência cristã espírita Paulo de Tarso. Anos depois, 20 e poucos anos depois, é que ele fundou a Rádio Rio de Janeiro. E nós estamos num prédio que é da assistência, quer dizer, foi da assistência Paulo de Tarso, foi doado pra Rádio Rio de Janeiro, pra ela continuar aqui trazendo alegria pra você, programação, enfim, os postulados cristãos espíritas através do rádio. Mas, na verdade, ela está ali. Bem pertinho da gente. Ela precisa do nosso carinho, do nosso respeito e também da nossa ajuda. Então, estamos divulgando o que ela precisa. Tudo o que uma instituição precisa, que ajuda as pessoas idosas, tudo o que as pessoas precisam são alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, fraldas geriátricas, absorventes geriátricos, o que você imaginar que ela precisa, entra em contato, tá bom? O telefone, vou passar pra você agora, 21-2462-5176 ou 21-celular-99657-1237. Fica aqui pertinho na Praia da Rosa, 1237, no Tauá. Você pode falar com o nosso querido Cristiano Moreira, tá bom? E marcar até pra visitar a instituição. Acho que é legal isso, tá? São 28 senhoras. Vai lá, faz uma visita, vê o que precisa. Participe, tá bom? É uma obra de Cristo, tá? Mas todos nós temos a missão de ajudar. É isso. Então, eu tenho que agradecer, desejar a sua participação, a sua audiência, o seu carinho, por tudo que se faz por aqui, pelo nosso trabalho. Muito legal ter você aí. Continue então divulgando a rádio, curtindo a programação que está feita especialmente pra você. Mas traz mais gente, tá bom? Quanto mais gente, melhor. Pela sua rádio, Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Pois é, hoje estamos aqui com ele, nosso entrevistado do dia, Roberto Lacerda. Ele é xadrista, cronista, tem um trabalho muito bonito, ensinando xadrez para as pessoas. Além disso, ele é espírita também e voluntário, diversas obras sociais. Ele vai falar sobre isso aqui conosco. Bom dia, Roberto Lacerda, bem-vindo à Mulher Brasileira. É um prazer imenso. A mulher é o ser mais importante dos dois universos, tanto do conhecido quanto do desconhecido. Olha, ganhou o programa. Pronto. Mas, Roberto, me conta um pouquinho a sua história, como é que tudo começou. Antes de você falar do xadrez, me fala um pouquinho de você. Então, eu tive uma vida relativamente comum, mas muito diversificada pelas experiências, né? Porque passei. Eu viajei muito, meus pais se separaram quando eu era bem novinho, eu fui criado pelos meus avós. Mas, meu pai era uma pessoa muito instruída. Então, nós sempre tivemos acesso à literatura em casa, meu pai falava sobre cinema e tudo mais. Mas, eu fui aprendendo muito com ele. E o xadrez acabou entrando nesse rol, né? De aprendizado que eu sempre tive, né? E, pelo xadrez, eu me apaixonei com efeito. Logo após, veio a literatura. Que legal. Eu gostei muito de ler os clássicos, né? Tanto nacionais quanto internacionais. E eu comecei a redigir. Primeiro em prosa, depois em verso. E me tornei cronista. Que legal. E continuo escrevendo até hoje. E seguindo com o meu voluntariado de xadrez. Pois é. Foi na semana passada, né? Acho que sim. Que eu saí para o Paquetá, vou fazer umas compras e tal. E vi um museu aberto. O museu estava aberto, que é o Museu da Comunicação. Não é? Sim, exatamente. Que vem lá em Paquetá. Isso. E já tem algum tempinho, né? Sim, já estamos em atividade aproximadamente dois anos com ele, o museu aberto, né? Ele é o Museu José Bonifácio. Foi a casa do José Bonifácio. Que foi a casa dos... Os últimos sete anos da vida de José Bonifácio, ele viveu ali. Pois é. E aí o jornalista Ficha Odavi, que já tem noventa anos de idade, adquiriu ali o terreno e fez e criou o museu com seus próprios recursos. Museu da Comunicação. Museu da Comunicação. E eu me tornei o monitor do acervo de xadrez no museu. Temos uma sala lá com 46 conjuntos de xadrez. Pois é, me surpreendeu muito essa passagem. Eu falei assim, vou passar ali. Aí eu vi o museu aberto. Não, peraí, vou dar uma passagem ali. Porque é muito rápido. Eu estou em Paquetá, mas no final de semana normalmente eu quase não participo de alguns movimentos. E achei muito legal quando comecei a conversar com ele. Ele falou assim, eu também sou espírita. Eu também não sei o quê. Tem uma passagem com o Chico Xavier. Ele falou, peraí, peraí, peraí. Vamos conversar sobre isso aí. E essa é a questão do xadrez também. Ele falou, se você se interessa com o xadrez. Ele falou assim, eu não sei. Então ele foi me contando coisas que ele ensina para as pessoas e tal. Eu já havia ouvido falar de você. Tinha ouvido falar de você. Tem uma pessoa em Paquetá, em vários lugares que ensina xadrez gratuitamente. Eu falei assim, não, preciso falar com ele. Então é muito interessante que você faz um trabalho de voluntário. Não só para o museu, mas também para outras comunidades, para diversas comunidades. E aí, o xadrez, tem gente que quer aprender, não sabe. Tem gente que já aprendeu, mas ainda está meio que enferrujado. E tem gente que tem o desejo assim, como é que é isso? Já que se fala tanto no desenvolvimento do cérebro, da cognição e diversos outros benefícios que ele traz. Então, o xadrez entrou na sua vida quando pequeno e a partir daí, essa vontade de passar às pessoas esse conhecimento. Fala sobre isso. Então, o xadrez despertou em mim tudo que está relacionado à disciplina, à atenção e à observação. Ele é um jogo de tática e de estratégia. Não é um jogo difícil. Inclusive, eu costumo exemplificar. Se você chegar em Pequim hoje e perguntar ao menino de 10 anos de idade se é difícil para ele falar mandarim, que é o idioma considerado mais difícil do mundo, ele vai falar que não, porque eu aprendi. Se você perguntar ao astronauta se é difícil ele ir à órbita, ele vai dizer, não, não é, eu aprendi, é só você me dar os instrumentos que eu vou. O xadrez é a mesma coisa. O que existe ao redor do xadrez é aquela fleuma, aquela lenda de que é um esporte, hoje ele é considerado esporte oficialmente, ele é um esporte que exige muito mais atenção do que um grau de dificuldade. Na medida que você for se exercitando e prestando atenção, essa dificuldade acaba indo por terra, entendeu? E você observa que não é difícil. Então, a estratégia é a atenção. Estratégia e atenção, exatamente, apenas isso. É a base. No xadrez não vence o praticante mais inteligente, vence o mais perspicaz, como na maioria das coisas da vida. Eu conheço gente que se formou em dois cursos superiores e acabou a vida debaixo de uma marquise. E conheço gente que nasceu na roça, abriu uma quitanda que dá metade desse estúdio e se tornou o dono do maior supermercado da cidade. Então, quem presta mais atenção, quem enxerga melhor às vezes, dá-se melhor na sua vida. Pode-se dizer, então, que o xadrez é uma preparação para a vida? Sim, pode também, em certo ponto, ser considerado. Porque ali exige uma disciplina, exige prestar atenção em diversos detalhes. Então, a sua mente começa a atuar de modo multifatorial. Ela começa a prestar atenção em muito mais coisas do que quando você atua em outros esportes, por exemplo. Você ensina crianças no Instituto do Morro para o Ringue, é isso? Isso, do Morro para o Ringue e Mefica. E a comunidade da Mangueira. E para alunos da comunidade de Mangueira Toioti. Quando é que começou isso? O que fez com que você tivesse vontade de, assim, não, eu vou ensinar as crianças do lugar tal? Então, eu... O que despertou em você? Então, eu sou de São Paulo, né? O meu conterrâneo, meu. Isso. E depois, quando eu me aposentei, eu escolhi paquetar para residir, né? E eu já trouxe de lá a ideia de ensinar xadrez. Aí, apareceu a oportunidade de eu conhecer o Instituto do Morro para o Ringue. O colega meu de paquetar em xadrez também me levou lá. E aí, ali, eu comecei a desenvolver o ensino em maior escala, né? Já distribuí 122 tabuleiros de xadrez entre pessoas de paquetar e as crianças do Instituto. Que legal. E as crianças estão adorando, eu também. E ensino... Tem algum apoio que você tem, assim, para... Não, tudo a minha expensa. Eu compro os tabuleiros e... Levo as crianças para passear aos domingos, domingo sim, domingo não. Eu pego um grupo de quatro crianças, para não ser muita gente, né? Sim. De quatro crianças e estou levando a museus, a lugares do Rio de Janeiro. Vou levá-las para almoçar aí no futuro, no Pão de Açúcar, no Morro da Urca, né? Também, para almoçarmos lá. E assim, eu vou levando a vida, né? Você tem quanto tempo de Rio de Janeiro, então? Três anos eu moro no Rio de Janeiro. Eu já estou mais carioca do que paulista. Minha filha Cecília Lacerda, quando eu ligo para ela, ela fala assim... Tatai, que ela me chama de Tatai, né? Não de papai. Tatai. Tatai, você virou carioca, não virou? Aí eu digo a ela, por quê? Ela fala, por isso. Por quê? Só quem fala por quê é carioca. Por quê? Então, me fala, então. Quer dizer, na verdade, os benefícios, então. Mudou alguma coisa, a partir do momento que você decidiu ensinar xadrez para as pessoas? Mudou alguma coisa no Lacerda? Sim. No turista? Sim. Muda muita coisa no sentido de você se sentir realmente útil na sua vida, né? Você fazer uma coisa que você ama e que você está transmitindo aquele amor e aquela sinceridade para outras pessoas. A maioria delas recebe esse amor, essa sinceridade, essa vontade, respondendo da mesma forma. Então, é como um professor, embora eu não seja professor, eu sou apenas um voluntário, um apaixonado pelo xadrez. Não sou o melhor jogador de xadrez, nem no meu próprio bairro, mas amo o xadrez e isso é muito gratificante para mim. Tem sido uma alegria imensa. Nas comunidades, como é que você percebeu essa recepção do jogo? O jogo, na verdade, com certeza aconteceu bem, mas você sentiu alguma mudança? Então, existem mães que falam para mim que os seus filhos melhoraram bastante, sobretudo no aspecto de ter mais serenidade, porque no instituto eles praticam artes marciais, né? Boxe, capoeira e outras artes. E nós implantamos lá o xadrez justamente para dar aquele contrapeso. E o xadrez, de fato, coloca a criança ali no sentido dela saber que vai ter os momentos de divagação na vida dela, os momentos que ela tem que pensar, não no ato reflexo rápido como a arte marcial tem, né? Então, no xadrez ela vai precisar calcular melhor os seus atos. Esse é o maior objetivo do xadrez. Quanto tempo deve uma partida de xadrez? Então, isso... Não tem tempo? Porque uma vez que você demanda num raciocínio, numa lógica, numa estratégia, É, em tese ele não... É só curiosidade minha mesmo, mas... Sim, verdade. Interessante. Em tese, o xadrez não tem tempo. Você pode sentar-se e jogar uma partida de cinco minutos, de dois minutos ou de oito horas. Depende da habilidade de cada jogador, entendeu? Então, ele não tem o tempo. O relógio foi instituído no xadrez justamente para evitarmos de começar uma partida hoje, às onze horas da manhã e terminarmos sexta-feira, três horas da madrugada. Que isso! Entendeu? Então, nós marcamos uma hora no relógio, no cronômetro, eu lanço, passo o meu tempo para você, você lança, passa o tempo para mim, se você não der conta de dar o checkmate, de ganhar o jogo em uma hora, o seu tempo cai primeiro que o meu e você perde a partida por tempo. Certo? Agora, tem vencedores? No sentido de... No jogo do xadrez, por exemplo, tem vencedores? Ah, sim. Quem é o vencedor nessa história? O vencedor é aquele que executa o checkmate, que é aprisionar o rei. Sim. O rei não é um jogo de... o xadrez não é um jogo de troca-troca de peças, compreende? O único objetivo do xadrez é você prender o rei adversário e vice-versa. Quando o rei pode escapar da prisão, chama-se apenas check. E quando não pode, chama-se checkmate, que é uma expressão que significa o rei está morto. A palavra check, nada mais é que rei em árabe. Cheque, rei, emir, cheque. Hum, cheque, cheque. Isso, quando você fala cheque, você está chamando a atenção do seu adversário. Estou atacando o seu rei e você tem que tirá-lo do raio de ataque das minhas peças. Perfeito. Que mais outro ensinamento a gente pode ter a partir do momento que se interessa pelo jogo do xadrez? O que você nos diria? Então, mais um aprendizado muito grande é a projeção do xadrez em países, por exemplo, europeus, que a projeção é muito maior do que aqui no Brasil e que nós poderíamos ter uma atenção maior a essa matéria e que faz tão bem as crianças, como existem escolas até hoje aqui no Rio de Janeiro, que têm aulas de xadrez no seu currículo. Sim, sim. Então, ele não tem aquela variação de invenção de ir de lugar para lugar e, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um jogo de ricos ou de intelectuais, isso não é verdade, porque qualquer pessoa que seja nos seus reparos de intelectualidade medianos aprende a jogar xadrez com facilidade. Eu até costumo brincar e falar sério ao mesmo tempo. Se eu aprendi, você aprenderá. Qualquer pessoa aprenderá. Aqui, o Reinaldo da Silva Nascimento está aqui pelo nosso, pelo Face. Bom dia, acordei ouvindo música, dormi ouvindo a Rádio de Janeiro e agora entrevista xadrez. Puxa vida, olha, Reinaldo, um abraço, viu? Mais gente participando também, mandando beijos para você. Feliz quarta-feira para todos a Rádio de Janeiro. Agora, você tem uma passagem que você estava me falando, você atuou como voluntário na sopa dos pobres, é isso? Como é que foi essa experiência? Sim. Quando é para a gente? Quando eu era moço, eu morava numa cidade que se chama Igarapava, em Guarani, Igarapava quer dizer o Porto das Canoas. Bom, que legal. É ao lado do Rio Grande, Igarapava, no Triângulo Mineiro, é a última cidade do estado de São Paulo. A próxima é Uberaba. Nossa. Eu tinha uma tia cantora maravilhosa chamada Vera Maria, que era amicíssima do Chico Xavier. Olha que legal. Eu até costumo também dizer que o Chico Xavier, na verdade, era amigo de todo mundo que aparecia, se fosse o presidente, se fosse o gari, ele era amigo de todo mundo, ele era amigo da minha tia. Que legal. E eu conheci, me apaixonei pelo projeto da sopa dos pobres e eu me tornei comim da obra de Chico Xavier. Olha que legal. Comim, para quem eventualmente não saiba, nada mais é que um auxiliar de cozinha. Sim. Eu pegava todos os vegetais para a sopa e tal, cortava em pedaços já pré-determinados, tomate e tudo e dava para as cozinheiras botarem para quebrar. E foi uma delícia. É uma coisa muito linda. E aí tive a maravilhosa ocasião de privar da amizade do Chico Xavier mais proximamente. Que legal. O ser humano incrível, que com efeito ele foi, não obstante qualquer opção ao contrário. Ainda nos ensina, né? Até hoje, porque estamos todos vivos na imortalidade. Exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Isso foi dito pelo próprio Rabi Jesus Cristo. Exatamente. Um dia tu serás como um anjo do Senhor, ou seja, imortal. É verdade. Ah, Carmen Rocha, bom dia ao convidado Roberto Enxadrista. Bom dia, tudo bem, Carmen? Agora, se uma pessoa, por exemplo, tiver interesse, alguém queira aprender xadrez, alguma, sei lá, uma escola, alguém que precise de alguém que oriente, você faria esse tipo de trabalho? Olha, puxa vida, nós podemos agendar, sem dúvida, podemos marcar. Eu posso deixar o número do meu zap? Pode, pode. É 11... Espera aí, 11... Calma. 9... 9... 9-9... 9-9... 4-6... 4-6... 8-1... 8-1... 0-4... 9-9-9-4-6... 8-1-0-4... A nossa Lígia está dizendo o seguinte, tem um filme de meninos e meninas africanos que jogam xadrez, não sei nem qual é o nome do filme, mas ela está falando também que ela já viu esse filme. Sim, é verdade. E que é muito interessante. Ah, Rainha de Katwi é o nome do filme, interessante. Existem algumas novas produções sobre xadrez agora, que estão fazendo muito sucesso no mundo inteiro, e o que demonstra também a universalidade do xadrez, repito, né? Que tanto uma criança japonesa quanto uma criança africana, que tem menos recursos, quaisquer delas, podem se tornar no dia campeãs de xadrez. O que demonstra que todos nós somos capazes quando queremos e quando temos oportunidade. Exatamente, nós temos entrevistado também muitas pessoas, médicos, inclusive, que falam que as pessoas têm que, a partir de um certo tempo, desenvolver o cérebro de tal forma, fazer coisas diferentes. O que também seria indicado para quem não sabe, para ter uma outra atividade cerebral que também vai colaborar com a saúde e cognição... Para ter um ganho, né? Porque nossas circunvoluções cerebrais, elas precisam ser exercitadas, assim como o nosso físico precisa nos exercícios, né? E o xadrez, você vai exercitar o seu raciocínio, sua tolerância, sua capacidade de observação. Hum, legal. Tá aqui, ela mandou aqui, é um filme da Disney, inclusive, Rainha do Katwi. Então, no caso, a única observação que eu tenho a fazer é quando as pessoas fazem a tradução de filmes, assim, nós em xadristas clássicos não falamos nunca rei e rainha, é sempre rei e dama. No xadrez, a dama, a rainha não é rainha, ela é dama. Hum, legal, interessante. Eu vou aprender isso, hein? Com certeza, se eu aprendi, você também aprenderá, certo? Maravilha, mais alguma coisa que você queira falar com a gente também sobre isso? Eu quero que você volte mais vezes ao programa, porque você tem muitas histórias boas para contar, né? Ah, sim, eu tive bastante, muitas histórias. Inclusive, eu fui, quando eu fui consultar uma psicóloga, era que fez essa observação, falou assim, sua vida foi bastante variada, por isso que às vezes você precisa aprender a coordenar melhor essas experiências todas que ficaram na sua mente. E aí eu comecei a raciocinar e pensei que é verdade mesmo, entendeu? Até por falar nisso, qual a pergunta mesmo que você fez? Ah, sim, eu quero agradecer muito a você, sobretudo, a essa rádio maravilhosa, a equipe toda que me atendeu tão bem aqui, e como eu disse a você antes de começar a nossa prosa, eu me sinto um superstar como nunca me senti. Ih, que legal, coisa boa. E mulher, homenagear a mulher, eu estou sempre pronto para homenagear a mulher, porque a mulher é a mãe da terra, a mãe do universo e da Via Láctea, de tudo quanto nós conhecemos. Escrevi recentemente um texto em homenagem a uma mulher carioca, uma política carioca, e um dia, se você me convidar, eu mostro esse texto a você. Você vai voltar mais vezes, pode ter certeza disso. Se Deus quiser, se você também quiser. Prazer enorme ter você aqui, obrigado pela situação. Eu que agradeço, gente, obrigado a todos no estúdio. É, 11-999-468-104. Exatamente, obrigado a todos. Ah, maravilha, continua aí, não sai daí não, fica aí. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Olha só, tá na hora de sorrir, sabia? Porque tem uma novidade que vai acontecer no dia 6 de junho, mas eu já estou dizendo agora. É, vou cantar a pedra primeiro. Gostou de cantar a pedra? Tá rindo o quê? Todo mundo cantar a pedra? Eu, hein? Corrô. A Turma do Bem e a Colgate vão selecionar jovens de 11 a 17 anos que precisam de dentista, mas não conseguem pagar pelo tratamento. Jovens de 11 a 17 anos. Então vai ter uma mega triagem no dia 6 de junho. O jovem ou a jovem precisa estar acompanhado de pais ou responsável. Levar um documento de identidade. Apresentar um comprovante de endereço. Vai ser, sabe onde? Na Estácio de Sá, Grêmio Recreativo e Escola de Samba, Estácio de Sá. Avenida Salvador de Sá, 206, aqui no Rio de Janeiro, de 10 da manhã até 5 da tarde. Mais informações você pode ter no megatriagem.tdb.org.br. E assim, esse é um projeto Juntos Contra a Carência Dental. Então ela está lançando, a Colgate está lançando um movimento Juntos Contra a Carência Dental, liderando uma iniciativa inédita. porque hoje no Brasil essa carência dental é uma grande realidade. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conhecida como SB Brasil 2010, é considerada uma das principais análises dessa saúde bucal. E mostra que CARE é um dos principais problemas de hoje. Então, a Turma do Bem é uma organização da sociedade civil de interesse público, gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo e tem mais de 18 mil dentistas voluntários, que atuam em 12 países. E é exatamente isso aí que vai acontecer. Então vai ter atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda e o público principal, jovens de 11 a 17 anos. E também mulheres vítimas de violência de gênero que tiveram a dentição afetada. Em 22 anos, impactou mais de 83 mil jovens e 1.100 mulheres. Então, participe, tá bom? Repito, mega triagem do dia 6 de junho. Já vai antecipando aí, se você conhece alguém que tem essa questão, entre 11 e 17 anos, precisa estar acompanhado do pai ou responsável, levar o documento de identidade, na Estacha de Sá, Avenida Salvador de Sá, 206, aqui no Rio. É pra sorrir, hein? De 10 da manhã e 5 da tarde. Tá bonita? O Rio amanheceu cantando Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da fraternidade Mulher brasileira Comunicando, Vânia Barbosa Aí você já começa a tratar o dentinho, porque assim, tem a turma do bem, que vai ser dia 6 de junho, né? Mas no dia 15 de junho, ah, meio-dia, sabe o que tem? Sabe o que tem, Cleber? Arraiar. É, arraiar. Festa Junina, abrigo Tereza de Jesus, nosso parceiro ATJ, arraiar do ATJ. Então, eu quero que você vá arraiar do bem, alegria, solidariedade, vão dançar juntas na mesma quadrilha. Essa quadrilha do bem. É, não é aquela outra, não é essa do bem. Então, não perca a oportunidade, vai se divertir, tá? E, ao mesmo tempo, ser solidária, solidária. Leva-se os trajes de caipira, junte-se a todos eles lá, celebração cheia de amor, quando todo mundo conta com a sua presença. Repito, dia 15 de junho, a partir do meio-dia, entrada gratuita, Rua Ibituruna 53, é o Arraiar do ATJ. Já se preparou? Tá bonitinho. Você está ouvindo, Mulher Brasileira. Peça, sua música. Antônio Xavier do Irajá pediu, Neymato Grosso, Rosa de Hiroshima. Tenta junto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Pensem nas meninas cegas e desatas Pensem nas mulheres voltas alteradas Pensem nas feridas com rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa era de Itália A rosa radioactiva, estúpida e invalidada A rosa com cirrose, a antirosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Pois é, gente, tô indo nessa Curtir esse feriado, isso mesmo Mas amanhã estarei de volta, tá? Super beijo Obrigada a você que participou E pediu a sua música pelo WhatsApp Tô indo nessa Obrigada a Isabela Laureano na produção Obrigada ao Cléber Ferreira na mesa de áudio É você que tá mandando WhatsApp Beijo pra Cheira, pra todo mundo Que fez dessa edição do Mulher Brasileira Um grande sucesso Beijo, até amanhã Você ouviu Mulher Brasileira